Claro que sim, é uma experiência. Ele só vem a trazer, a somar, junto da brigada que você vai montar na sua empresa. Ora, se eu sou um técnico de segurança e eu tenho um bombeiro civil e uma pessoa que nunca viu a atividade de incêndio e primeiros socorros, aquele bombeiro civil está na vantagem. Ele tem um bom conhecimento. Ele tem uma boa base. Vamos ver se ele realmente tem potencial de aplicabilidade disso na prática. Porque muitas vezes conseguir diploma não é sinônimo de conteúdo. Ter certificado não significa ter conteúdo. O conteúdo não é avaliado apenas por um canudo, por um certificado. O conteúdo vale muito mais nas suas atitudes. As suas atitudes vão falar muito mais do que propriamente as palavras. Claro que é bom você ter um certificado. É importante, é isso que vai te representar. É isso que vai mostrar quem você é, o seu currículo. Mas na prática, para você ter um tempo duradouro na empresa, construir uma carreira, vai ser necessário mostrar que você veio para fazer a diferença. Que você tem conteúdo acima de tudo. E não apenas um certificado. Tudo bem? Então, o bombeiro civil, nós estamos aí muito contentes. Abrimos os braços para dizer que você também vai ser um contribuinte. Um que vai vir a somar e não a subtrair esforços. Tudo bem? Então, algumas empresas já têm aí as suas brigadas formadas. E elas usam os próprios funcionários para ser também brigadistas. Ou seja, além de funcionário, o indivíduo é brigadista. Existem algumas empresas, e eu já tive a oportunidade de alguns treinamentos de algumas empresas, onde eles contratam a brigada. A brigada é um corpo de funcionários exclusivo. Eles só são brigadistas. O papel deles é só ser brigadista. Não tem outra função. Aí você pode dizer, ah, Jefferson, então isso aí é uma vida boa. Não é. Tem empresas que trabalham com produtos perigosíssimos, onde é necessário a atuação diária de brigadistas bem treinados. Por isso que a função de brigadista, exclusivamente brigadista, vai depender também, muitas vezes, do tipo de risco que essa empresa enfrenta. Do tipo de produto que ela manuseia, que pode ser de altíssimo risco. Ok? Será que temos mais alguma pergunta, Tati? O que temos aí? Temos aqui esse produto do Paulo Carpim, na aluna Alexandra. Ela pergunta, onde é possível fazer uma pesquisa para saber os graus de risco para cada empresa? Por exemplo, o grau de risco em uma empresa de energia é diferente do grau de risco de uma indústria de cana-de-açúcar. Onde eu posso ter essas informações? Bom, você vai ter aí, durante o módulo profissional, aulas específicas sobre isso. Não fique ansiosa agora. Você, meu especialista, não fique ansioso. Porque nós estamos passando por módulos, tá certo? Não foi concluído os módulos ainda. Então, fique tranquilo. Porque você, no devido tempo, vai ter essa informação. Vocês vão também ter a oportunidade de criar mapa de risco. De saber qual o potencial de risco de cada empresa. Qual o tipo de risco. Como graduar. Tudo bem? Então, isso vai ser uma fase que você vai desenvolver em outro módulo. Não esse módulo agora. Então, eu não vou adiantar. Até porque é um módulo diferenciado do meu. Tudo bem? Mas fique tranquilo. Que você está só passando por um módulo. De procedimento em emergência. Você vai ter outros módulos. Módulo profissional. E você vai conseguir verificar que isso é apenas uma das fases que nós estamos passando aqui. Esse curso não está terminando ainda. Quando eu falei em fechamento do módulo, é do módulo. Você vai ter outros módulos ainda. Lembrando que, até agora eu estava falando com o pessoal da coordenação da Etebrax. Que os módulos, quando eles são encerrados, é importante que você faça a sua rematrícula. Se eu não me engano, é isso. Fazer novamente a matrícula, para que você seja inscrito no próximo módulo. Então, não esqueça desse detalhe administrativo, para que você não tenha prejuízos. Tudo bem? Existem alguns alunos que sempre passam mensagens para mim no fórum, acerca de detalhes do sistema. Veja. Eu, como professor, só tenho gerência na parte da minha aula, na parte didática. A gerência do sistema, de como funciona, de datas, de prazos. Quem gerencia isso é a coordenação da Etebrax. Então, eu já vi muitos alunos ali passarem mensagem para mim. Professor, eu passei da data e tal, o prazo expirou. Dá para o senhor receber minha atividade agora? Já passou o prazo, foi até ontem e tal. Infelizmente, eu não tenho gerência nessa seara. Você vai ter que entrar em contato com o atendimento da Etebrax, para mandar as atividades no prazo. Até porque eu consigo ter acesso a um perfil que determina para mim as atividades lançadas no prazo. Depois disso, fecha aquilo ali e eu não tenho acesso mais. Já quiseram mandar atividades pelo fórum, para o e-mail e, infelizmente, eu não vou poder corrigir. Tudo bem? Mas, fica aí o adendo de que você precisa ter em mão e em mente qual recurso deve utilizar e quem você deve se reportar. Tati, mais alguma pergunta? Vamos lá. Não temos mais dúvidas. Não temos? Não temos. Interessante. Bom quando não temos dúvidas, porque se não temos dúvidas, nós temos dívidas. E nossa dívida maior é com o tempo que está passando e também com o nosso conteúdo didático. Vamos para a tela. Vamos lá, Billy. Mostra de novo. Plano de controle de emergência. É um conjunto de procedimentos tecnicamente elaborados para criar ações organizadas no controle de emergências que possam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e da comunidade, a integridade do patrimônio, bem como os impactos ao meio ambiente. O plano de controle de emergência, meu caro amigo especialista, ele é algo muito particular. Ele é algo muito associado ao perfil, à individualidade da empresa. Cada empresa tem o seu tipo de plano de controle de emergência. Porque ele primeiro vai visar exatamente isso. A minimização de acidentes, a garantia da integridade física dos funcionários, da pessoa, de todo aspecto de materiais, da estrutura da edificação da empresa, bem como do meio ambiente. Então, o plano de controle de emergência é um plano que deve ser elaborado de um cunho global, mas especificando cada item. Acerca de pessoas, acerca de equipamentos e materiais da empresa, acerca das estruturas da edificação da empresa, acerca do meio ambiente, do ar poluído, que muitas vezes é jogado para o meio ambiente, dos esgotos, que talvez ali não sejam tratados, dos resíduos de materiais que podem ali ser reciclados e muitas vezes não são, são jogados, não são reaproveitados. Então, tudo isso é algo muito pessoal, está muito ligado ao perfil da empresa. Que você, técnico de segurança, você, meu caro especialista, precisa estar bem antenado para você sugerir propostas de melhoria para a direção da empresa, para você montar estratégias, para você usar recursos para fazer reciclagem de resíduos, para você montar padrões e normas que garantam a minimização do risco de acidente, para você implantar condutas a serem desenvolvidas pela equipe de trabalho, pela equipe da população fixa, pela equipe de brigadas, pela equipe de visitantes que chegam na empresa. Você tem que montar estratégias de vídeo, de cartazes, de coisas que orientem a população fixa e a população flutuante. População fixa dentro da empresa, população flutuante que chega para dentro da empresa. Então, tem que montar estratégias que garantam, inclusive até o caminho que essas pessoas devem andar. Qual deve ser o caminho? Você jamais deve passar da linha vermelha, sempre ande na linha verde, sempre ande na empresa junto com alguém da empresa. Tenha sempre em mãos, quando se desenvolver e quando caminhar por determinada área da empresa, tem que estar de capacete, de óculos, de protetor auricular. Ou seja, eu estou citando exemplos aqui que você vai poder colocar no, elencar no rol de dados, de informações do seu plano de controle de emergência da sua empresa. Vai depender muito do tipo de risco que as pessoas ali estão expostas. Então, você precisa fazer o plano de controle de emergência baseado no estudo global. Sem esquecer de estar analisando detalhe a detalhe de quem é de dentro da empresa, população fixa e população externa, que é a população flutuante. Tudo bem? Vamos para mais um slide. Billy, mostra na tela, por favor. Plano de controle de emergência.